Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, a cadeirinha rodando aqui, a breve essa cadeira vai sumir O canal é o seguinte, bem-vindo aqui ao canal, já se inscreve no canal, já deixa seu like, me siga nas redes sociais, deve passar aqui embaixo Vai passar aí embaixo agora aí, ou aqui em cima, acho que é embaixo que passa, o editor vai decidir isso agora E vamos para a notícia! 2020 é o seguinte, o ano já vai abrir 2020 com vários lançamentos sinistros Vários lançamentos, todo mundo está aguardando para 2020, logo comecinho do ano, para PS4 Tá? Vamos lá, vou falar aqui alguns e vamos comentar rapidamente o que eu acho Eu vou comentar meio que eu acho, depois vocês põem o comentário de vocês aqui embaixo, tá bom? Que a gente troca uma ideia pelos comentários do YouTube, beleza? Vamos lá! Para começar nossa lista aqui, a galera está sonhando com esse jogo, né? É o Iron Man VR, quer dizer, é um Iron Man para a realidade virtual, né? E o título vai chegar dia 28 de fevereiro Eu não tenho realidade virtual, mas quem jogou diz que não é grande coisa assim, mas tem muita gente esperando por esse jogo Vamos ver como é que vai ser Outro jogo também muito aguardado aqui, muito comentado, a galera realmente ficou empolvorosa quando foi anunciado Foi o Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII Remake vai ser lançado 3 de março, se nada mudar, é claro, de 2020 Galera, realmente, quem é nostálgico pelo Final Fantasy VII, eu cheguei a jogar um pouco Mas, entre os meus amigos e a galera que eu jogava, não era muito bem visto Assim, eu não gostava muito não, é muito japonês para o meu gosto Eu também não curto muito não, vamos ver, talvez eu veja aqui alguns vídeos Mas se comprar, não vou comprar não, porque não faz meu estilo Outro lançamento muito aguardado é o Doom Eternal, que está previsto para o dia 20 de março Só que é o seguinte, o modo mais aguardado para ele é o modo multiplayer É o Battle Mode, será uma experiência original de 2x1 Maneiro, interessante Talvez eu pegue, não sei Hoje eu ganhei um dos primeiros Doom, eu achei maneiro Mas, não sei se eu vou trazer esses não, porque eles estão muito realistas E eu não gosto, um jogo que dá muito susto, não é muito minha praia não Outro jogo também que está fervilhando na internet, cada vez saindo mais coisa É o Cyberpunk 2077, que está com a sua data de lançamento para o dia 16 de abril de 2020 O título Cyberpunk 2077 é um título da CD Projekt Red E é um RPG em ação em primeira pessoa Esse parece ser bem interessante, eu não sei, tem uma vibe muito grande em cima dele Tem uma hype também imensa, tipo o Death Stranding E eu não sei se eu vou pegar o Cyberpunk 2077, vai depender Tem que ver alguma gameplay, alguma coisa assim Vamos ver, não tenho certeza se eu vou pegar Outro jogo também que está realmente na hype A galera está gostando muito, se não for por um detalhe, mas eu vou falar daqui a pouquinho É o jogo Marvel's Avengers É, realmente a hype dele está imensa A galera está dizendo que é sensacional, dá para jogar com os personagens A empresa, a Crystal Dynamics promete mais atualizações, mais personagens, mais movimentação Prevista para o dia 15 de maio A única coisa que a galera não gostou É que o rosto dos personagens não é o rosto dos atores dos filmes Isso que a galera não gostou Mas aí tem toda uma dinâmica 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 monetária por trás disso Porque aqui não foi possível Mas tenho certeza que o jogo vai ser bom do mesmo jeito Também um outro jogo, não menos importante Mas eu acho que esse aqui realmente é um que a galera está aguardando muito É o The Last of Us Part 2 Eu vou ser bem sincero para vocês Eu já joguei o Part 1 Nunca joguei todo Eu gostei do jogo Estou pensando em fazer lives aqui para a gente terminar Antes que esse jogo seja lançado Mas a data prevista do The Last of Us É dia 29 de maio de 2020 Provavelmente eu vou tentar fazer lives até lá Para a gente poder zerar esse jogo junto aqui E a gente vai zerando e trocando uma ideia Beleza? Bom, mas e aí? O que você acha? Qual você está esperando mais desses jogos aqui? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos para a próxima revista Isso aí Se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal Deixe seu comentário Quero ouvir tudo o que você tem a falar Sobre as notícias que eu acabei de mencionar Não esquece de me seguir nas redes sociais E se inscrever no canal e ativar o sininho E convidar os amigos para ver que também vi as notícias Falou? Agradeço muito sua audiência Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui! Tchau, 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 tchau O que é isso?